Música Para fazer a colonoscopia vírgula PR-EP-ARAC-CID, CIDILHA A-T-U-O-D-E-V-E-C-O-M-E-C-IDILHA A-R-3 dias antes vírgula Iniciando como uma alimentação zeminíquida que vai evoluindo progressivamente é para uma dieta líquida. Música Esta alteração na dieta permite diminuir a quantidade de fibras ingeridas vírgula fazendo com que as fezes diminuam de volume. O objetivo desta dieta é limpar o intestino vírgula evitando ou acumulou defesas e resíduos da alimentação vírgula permitindo que vírgula durante o rechame vírgula seja possível observar corretamente as paredes do intestino e identificar possíveis alterações. Durante o preparo para o rechame também devem ser usados os laxantes recomendados pelo médico ou laboratório onde será feito o rechame vírgula já que vão acelerar o processo de limpeza do intestino. Saiba mais sobre a colonoscopia e como é feita. Dieta.O.Q.U.S.O.M.E.R.A.N.T.E.S.D.A.C.O.L.O.N.O.S.C.O.P.I.A. Dieta para a colonoscopia de Vezerine I.C.I.A.D.A.3.D.A.S.A.N.T.E.S.D.O.E.X.A.M.E.E.D.A.V.E.S.R.D.I.V.I.D.A.M.2.Fases 2.1 1. Dietas M.I.A.L.I.A.S.A.N.T.O.A.Q.U.E.D.A.A. Dietas M.I.A.L.I.A.S.A.D.A.D.A.V.E.S.O.M.E.C. Cedilha A.R. 3 dias antes da colonoscopia e deve ser de fácil digestão. Dessa forma, deve incluir vegetais e frutas sem casca, sem caroçol cozinhados, ou em forma de papinhas de maçã, pera, a bióbora, ou cenoura, por exemplo. Também se pode consumir batata cozida ou em forma de purê, pão de forma a branco, arroz branco, biscoito maria, café e gelatina, desdekinam seja vermelha ou roxa. Além disso, pode-se consumir carnes magras, como frango, perua ou peixes em pele, devendo ser e atirar toda a gordura visível. O ideal é que a carne seja moída ou desfiada para facilitar mais a digestão. 2.Dietal e acento agudo que o ideal no dia anterior a colonoscópio deve ser começar uma dieta líquida, que inclua zopas ou caldos sem gorduras, ucoscoados e diluídos em água, para diminuir a cu e anti da dedefibra presente. 3.Pode-se e ainda ingerir água, g, l, a, t, n, a, l e acento agudo que o ideal que o ideal que a canans seja vermelha ou roxa parêntese fechado ou e chá de camomila ou erva cidreira. 3.A.L.A. Acento agudo MDSTA, lista também me recomendado evitar comer mamão, maracujá, laranja, tangrina ou melão, poesão mitoríqueuas em fibras, que favorece a formação de fezes e resíduas no intestino. Acento agudo MDSTA, lista também me recomendado evitar comer mamão, maracujá, laranja, tangrina ou melão, poesão mitoríqueuas em fibras, que favorece a formação de fezes e resíduas no intestino. Acento agudo MDSTA, lista também me recomendado evitar comer mamão, maracujá, laranja ou melão, poesão mitoríqueuas em fibras, que favorece a formação de fezes e resíduas no intestino. Acento agudo MDSTA, lista também me recomendado evitar comer mamão, poesão mitoríqueuas em fibras, que favorece a formação de fezes e resíduas no intestino. Acento agudo MDSTA, lista também me recomendado evitar comer mamão, poesão mitoríqueuas em fibras, que favorece a formação de fezes e resíduas. Acento agudo MDSTA, lista também me recomendado evitar comer mamão, poesão mitoríqueuas em fibras, que favorece a formação de fezes e resíduas no intestino. Acento agudo MDSTA, lista também me recomendado evitar comer mamão, poesão mitoríqueuas em fibras, que favorece a formação de fezes e resíduas no intestino. Acento agudo MDSTA, lista também me recomendado evitar comer mamão, poesão mitoríqueuas em fibras e resíduas no intestino. O PIA Apartamento, OZOE XAMI, O I N T E S T I N O D E M O R A C A R C A D E 3 a 5 dias para voltar a funcionar é comum sentir desconforto ou abdominal e inchaço na barriga. O PIA FII, Yes Prem況, OZOE XAMI, O I N T I N O N C a R G O S T I N O M M N O L A T A D E M N O I N N T O Z K K A U Z N G A G A Z OZOE XAMI, O ZOE 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 XAMI Música